Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Flash Beats Sempre Sorrindo, Lucky Voltia de Black Clover Produção Yuta, vamos embora, sem mais, e play Cara, eu gosto muito dele, velho, mas muito Ele é um dos meus preferidos Lucky Voltia Um louco sorridente Um louco sorridente É, né Nossa Mano, a mãe dele morta aí, ele tipo chorando e sorrindo, tá ligado Aí, ó Nossa Vamos lutar, Magna Mano, que diferente, velho Mano, a mãe dele é por você Minha mãe me dizendo, o que vencer é tudo Então eu não aceito bem ter pra ninguém Sempre sorrindo é meu tronco Eu quero lutar Vem, vem, vem Nossa De flow Hum, aqui é poucas, velho Cara, é muito forte, mano A voz, mano Que brabo, cara Essa cena Esqueça o torneio, nós vamos matar você Esqueça o torneio, nós vamos matar você Arrepia ele, mano Que brabo, velho É o golpe dele com o Magna, né Que brabo, mano Um louco sorridente Nossa, Sid Sam também ficou muito brabo, mano Mano, eu não esperava por um rap do Lucky, tá ligado Cara, ele é um personagem muito da hora, rapaziada Tipo, mano Desde o começo, velho Eu falava, mano Esse moleque, ele só sorri Não importa o momento Ele tá sorrindo E ele quer só lutar Tá ligado Daí, mano Teve aquela luta lá do Langris e do E do irmão dele lá Que eu esqueci o nome Mas, tipo assim Cara, o irmão dele queria muito matar Tipo assim Ele ia matar o O próprio irmão, tá ligado Daí, mano Voou o Magna O Asta E o Lucky lá, tá ligado Cara, e o Lucky Ele tava sério Quando eu vi o Lucky sério, mano Eu falei Cara, vai dar merda aqui, pô Daí ele Esqueça o torneio Nós vamos te matar Cara, aquilo foi absurdo, mano Eu arrepiei muito Se bobear Foi a melhor cena De Black Clover, velho Sério Aquela cena foi muito Braba, mano Tipo, é que, cara Uma coisa é fato Os touros negros Eles são, mano Atrapalhados pra cacete Só que eles são muito juntos E muito unidos E muito fortes Tá ligado Os caras são realmente Absurdamente fortes, velho Deixa eu ver Quem que fez a edit aqui Tá Letra, voz e mixemaster Por Flash, mano Beat e instrumental Por Yuta Edição de vídeo Por Yondaime Thumb por MS Daik Participação Órion MC Magna E Sting Raps Reforço Pode crer Mano Muito brabo De verdade Meus parabéns Você quebrou Ficou muito brabo, velho Enfim, rapaz Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau